Oi maravilhosas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês os meus batons nudes favoritos do momento Eu acho que assim, cada dia da semana eu uso um batom diferente, o nude Eu amo batom nude pra usar no dia a dia Às vezes quando eu vou sair eu arrisco no vermelho Mas o nude tá presente de quase que 100% na minha vida, assim Quem me vê na rua deve falar, essa menina só usa esse batom Mas não, a gente sabe que nude, cada um tem sua diferença, cada um tem sua particularidade E eu vou mostrar pra vocês do barato até o mais caro, tá bom? E eu vou fazer swatch de cada um no meu braço pra vocês terem uma ideia da cor E antes de começar esse vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tá? E dar aquele joinha, caso vocês já gostarem do assunto do vídeo E eu mereço também um joinha a mais, porque gente, tá um calor de 32 graus aqui em São Paulo E as minhas softboxes estão aqui na minha face, na minha frente E tá muito calor, e eu tenho que fechar tudo Porque faz muito barulho essa rua, eu moro numa avenida, faz muito barulho E eu tenho que fechar a janela, fechar a porta Então só por isso eu mereço um like, tá bom? Sempre que eu apareço lá nos meus stories, vocês me perguntam Meu Deus, de onde é esse batom? Agora eu vou solucionar a dúvida de vocês Eu sempre respondo por lá, claro Mas hoje, quem não tem preguiça de perguntar ou deixava pra lá Agora vai poder saber aqui no meu vídeo E eu vou começar por esse aqui da Playboy É uma embalagem nova, se eu não me engano, da Playboy Que ela é assim, coisa mais linda Eu acho muito linda as embalagens de qualidade Esse batom é o que eu tô usando nesse momento Que tá aqui nos meus lábios E eu adoro ele Comprei recentemente, paguei apenas R$7 Lá na loja I Like Makeup Na 25 de Março É uma loja aí, fica a dica pra vocês É uma loja mega barata de maquiagem na 25 Que vocês encontram muita variedade de marcas lá Esse aqui, ele é o número 6 Fazer bem grande o slot pra vocês terem uma boa ideia da cor Eu não sei dizer, é um marronzinho meio rosado, alaranjado É uma mistura, gente E agora vamos para a Ruby Rose Eu tenho dois batons nudes favoritos da Ruby Rose Acho a textura muito boa O aplicador muito bom A durabilidade também Esse aqui é a cor 56 Ele é líquido mate, claro Quando não for líquido mate eu falo pra vocês, tá? Tem essa embalagenzinha normal mesmo da Ruby Rose Que eu acho que é uma das mais famosas deles E esse aqui é um begezinho Bem nude, mas ele puxa pro bege E ele fica lindo na boca Eu uso muito ele no meu dia a dia E o próximo da Ruby Rose é a cor 280 Ele já é um rosinha mais claro Bem nude, bem cor de boca mesmo E o bom desses batons da Ruby Rose é que eles são muito bons para aplicar O aplicador dele desliza muito bem na boca Então você não tem aquela dificuldade, sabe? E agora a gente vai pra parte da Vult Que eu acho que é nessa sequência aí de valores da Vult Gente, esse aqui é o meu favorito E eu acho que ele já acabou E eu tô tentando usá-lo no máximo assim da minha vida Esse aqui é o número 14 Ele já tá apagado Não tem nem aqui o número Mas eu sei que é 14 É um batom que fez muito sucesso da Vult Tive amigas que foram atrás pra comprar e não acharam Outras acharam assim uma farmácia X no bar Então eu não sei se eles ainda fazem essa numeração Mas é a numeração 14 E sempre que eu tô usando esse batom Muita gente me pergunta de que marca é De onde é E ele tá bem fraquinho, tá gente? Então talvez não vou mostrar tão real a cor como é linda Continuando na marca da Vult Outro batom que eu gosto muito da Vult É esse aqui Que é um rosadinho Parecido com o da Ruby Rose Só que esse aqui eu acho que ele ainda é um pouco mais vivo É o número 2, tá? Ó, tá vendo? Ele é mais escurinho do que o da Ruby Rose Que é esse aqui, o rosinha Então ele fica mais aberto, rosa E agora a gente vai pra Maybelline Gente, eu não lembro quanto custa esses batons pequenos da Maybelline Mas eu acho que eles estão na faixa de quase 30 reais Mas você consegue pegar a promoção e pagar 22 reais E eu vou começar por esse aqui A cor 930 Dessa embalagenzinha aqui da Maybelline Esse aqui não é mate Na verdade ele tem um pouquinho de mate Mas ele é mais puxado por cremoso, brilhoso Ele deixa aquele aspecto brilhoso na boca saudável Maravilhoso, gente Apesar de ser cremoso Ele parece muito mate Porque a textura dele é mais matificada, sabe? Só que não é mate E o outro da Maybelline Que tá no finalzinho Eu amo muito É o número 211 Ele já tem a embalagem diferente do outro Que eu mostrei pra vocês E ele é um rosinha cremoso também Ele não chega a ser tão mate Como aquele outro que eu mostrei pra vocês E agora eu vim pro da Bruna Tavares Que é na faixa dos valores dos da Maybelline Então por isso que eu deixei ela depois Mas eu acho que é ali Pau, pau O valor Não lembro muito Esse batom aqui eu demorei muito pra comprar ele Mas agora que eu comprei ele Não sai da minha boca E sempre que eu uso vocês me perguntam Que é o Mayara Da Bruna Tavares E a durabilidade desse batom da Bruna Também é maravilhoso Senti um pouco de dificuldade pra aplicar ele no início Mas depois eu acho que eu fui pegando o jeito De aplicar esse batom E agora ok pra mim E agora, gente Eu vou mostrar os três últimos São os mais caros Assim que são os meus favoritos Eu não sei a sequência de valores de cada um Então eu decidi juntar os três E falar São caros E aí eu vou começar com este aqui Da Kiko Milano Este aqui é o Velvet Passion Cor 302 Eu achei ele uma coisa mais linda do mundo Ele é meio alaranjado E eu ainda não tinha nenhum batom mais laranja E ele veio assim pra ganhar meu coração E o outro que eu tenho aqui É o da MAC Esse aqui é o meu favoritinho Nude da MAC Eu vi uma vez uma blogueira usando E eu achei a coisa mais linda No lábio Que é a cor Falx A57 É Falx F-A-X Que é um nude Ele é um nudezinho Cremoso também Ele não é tão mate E o último que eu tô apaixonada É este aqui Da Urban Decay Gente, olhem essa embalagem A Urban Decay lançou o ano passado Muitas cores de batom nessa embalagem Muitas Gente, uma infinidade de cores Eu acho que foram mais de 30 cores De verdade Foram muitas cores Eu bati o olho e amei esse nudezinho aqui Só que ele é mais roxinho, tá? Opa, querida Já boi aqui E a, eu não falei pra vocês, né? É a cor Oblivion Oblivion E aqui tá falando que é mega mate Na embalagem dele Mas eu não acho ele tão mate assim E é isso, pessoal Esses são os meus batons nudes favoritos do momento Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês usam um desses Me falem aqui nos comentários Eu vou adorar saber E se vocês têm algum batom nude Para me indicar Eu vou ficar muito feliz Porque eu amo batom nude Então me indiquem aqui nos comentários Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo